Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Todos os dias ao meio dia neste canal faça conosco a leitura dos Salmos 91 O salmista Davi mostra como são bem-aventurados Aqueles que fazem do Senhor Deus o seu refúgio Todos nós estamos guardados debaixo das asas do nosso Deus Como diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso É uma referência a todos nós estaremos seguros debaixo das asas do nosso Deus A cobertura especial do nosso Deus é para mim e tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Senhor Deus, nesta leitura do Salmos 91 Eu peço em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus, a tua bênção, a tua misericórdia, o teu socorro sobre as nossas vidas Senhor, coloco nesta orações, Senhor, coloco nesta orações, Senhor, todos os maridos, as esposas, os filhos, os filhos, os lares Senhor, estenda as tuas mãos sobre as nossas casas e nos proteja e nos guarda Senhor, coloque as tuas mãos sobre as nossas cabeças e derrama o teu sangue celestial sobre o nosso corpo Corando toda doença, toda amargura, toda humilhação, toda tristeza, toda depressão Cura, vai curando Deus, vai curando, vai nos lavando em nome de Jesus Vamos dar sete vezes o glórias a Deus Corrente do meio-dia do Salmos 91 Que Deus te abençoe e que Deus te proteja Vamos encerrar esta corrente orando o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga comigo, amém Aleluia, glórias a Deus Irmãos, que Deus te abençoe Se você puder amanhã novamente ao meio-dia Entre em nosso canal para fazer a leitura do Salmos 91 Vá na paz Vá na presença de Deus Vá na presença de Jesus Cristo Vá na presença do Espírito Santo de Deus Deus está nos cobrindo com o teu manto Com a tumção, com o teu sangue E vai nos guardar durante todo o dia de hoje Fiquem todos na paz do Senhor Vá na presença do Espírito Santo de Deus 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 Vá na presença do Espírito Santo de Deus